Olha galera, vocês me viram enlouquecendo no react, reaction, primeira leitura. E definitivamente a sensação de ler um capítulo de One Piece toda semana é a sensação de você estar testemunhando pela primeira vez um Vingadores Guerra Infinita ou até Vingadores Ultimato. Oda mostra o medo de Kaido virando ira e o desafio imposto pelo Yonkou no topo do crânio de Onigashima chamando os Bainhas Vermelhas pra porrada. Mas eles não estão sozinhos. Nekomamushi e Inuarashi se certificaram de trazer os Guardiões e Mosquiteiros e a porradaria vai ser bruta numa escalada intensa até o capítulo 1000. Vamos analisar os supostos foreshadows e detalhes desse capítulo 987? Vamos e vamos agora! Lembra de seguir o Oblu no Instagram e no Twitter? Também dá like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais One Piece! Também lembra de ir aí na descrição conferir os descontos da Amazon referentes a One Piece que eu tô sempre selecionando pra vocês. Bom galera, o One Piece foi destaque na capa da Jump onde os protagonistas tudo estão tomando sorvete pra comemorar o verão. Além da capa, o One Piece também ganhou páginas coloridas em mais um poster onde os Mugiwaras aparecem montados num pug gigante com os dizeres Vamos viver como se não houvesse amanhã! Destaque pros figurinos de bom gosto mostrando que Oda pode fundar uma grife se quiser. E os pontos que mais me chamaram a atenção foram a camisa de Rufi com estampa de Gomu Gomu no Mi, o cano que Rufi carrega quase que como um foreshadow de que Sabo pode aparecer na guerra, e isso, aliado àquele pôster colorido promovendo a 23ª abertura com Sabo de Kimono ao lado da galera, é importante levar em consideração. Outro ponto que me chamou a atenção foi Nami com cara de safada, meio que educando o Chopper, dizendo com o dedo pra ele não fazer algo. Zoro com a Ema e a bainha roxa dessa espada, e claro, Robin acariciando Franky, sendo a mãe e o pai do bando Segundo Oda no ASBS. Lembrando que meu chip sempre será entre Robin e Jimby. O nome desse capítulo 987 é bem interessante, porque na tradução oficial se chama Vassalos da Glória. É uma referência aos nove bainhas vermelhas, mas um dos kanjis que formam, né, Vassalos da Glória, também é um kanji que você encontra no nome do Kinemon. Mas vamos lá que a narrativa começa com Kaido lembrando de quando Oden o presenteou com uma cicatriz pra batossar em Niu botar defeito. Oden jogando os bainhas vermelhas pra longe da panela fervente, e dizendo pra Kaido não subestimá-los, e que sua alma viverá pra sempre. Chega a bater um pesar ao testemunhar novamente a morte de Oden. Foi um momento que bateu muito forte em mim, galera. Quem viu esse react, quem viu essa primeira leitura, viu o quanto eu chorei. Mas ao mesmo tempo, bate um conforto em ver que realmente a alma do Oden tá viva, através dos ideais dos seus seguidores. E nisso, alguns dos bainhas vermelhas, como Kinemon e Kikunoujo, conseguem perfurar Kaido. O sangue do Yonkou começa a jorrar e Kaido percebe que os bainhas vermelhas possuem um rio-ou nível Oden. Claro, a união de todos os nove bainhas vermelhas. E a queda é bruta. Os bainhas e Kaido caem que nem um meteoro e quebram o chão, indo parar nos porões da mansão. Quando os Restorio começam a esboçar uma reação, Hyogoro e Yatapê, da Yakuza, se erguem com um esquadrão samurais já pra engajar na batalha e proteger aqueles que estão indo contra o alvo principal da guerra, Kaido. E o melhor é Big Man perguntando de boa se Kaido morreu. Tipo, cadê ele? Morreu? Nisso, Rufi e Yamato querem ir pra cima de Kaido também, mas Ulti aparece, agora com uma clava cheia de espinhos, se tornando uma personagem ainda mais interessante pro Shonen de porrada. E nisso, o Yamato declara pra todos que tá contra o próprio pai. Agora, me surgiu um pensamento. Por que que danado Yamato Júnior, que se declara, que se autodeclara, Kouzuki e Oden, não luta aí com o estilo de duas espadas? Um Nitorio, que nem o Oden. Aí, Yamato vai, detesta o pai, e escolhe emular um estilo de luta parecido com seu pai usando uma clava. Eu acho absurdo, e acho absurdo também você não conferir se seu sininho tá ativado. Vai aí conferir que tu pode tá perdendo notificação do canal, meu irmão. E ativa o sininho! É aí que Big Man vê Rufi e já grita que vai matá-lo, dando espaço pra Nami e Carrot fugirem dos homies. Nisso mostra o que tá rolando no porão, e Kaido finalmente entendeu tudinho e encontrou sentido, finalmente, nos delírios de Orochi, sobre a volta dos seguidores de Oden, algo profetizado por Toki nos portões do distrito de Bakura, em Kuri. Kaido fica bestinha que os bainhas vermelhas se aliaram a piratas, e diz que piratas traem. Inclusive dizendo que essa traição vai ocorrer quando os bandos de Rufi, Kidi e Lol perceberem que vão perder. E notem o semblante de Kaido. Tá aí uma ilustração de Oda que deu mais personalidade ao Yonkou. Porque quem acompanha o All Blue tá percebendo aí já há um tempo que eu venho falando, né? Que o Kaido é um vilão genérico, que é o típico vilão fortão, e pronto. Ele tem umas características interessantes com essa história de tentativas de suicídio, de encher a cara quando ele fica triste. Mas, ainda não é o suficiente pra ele ter uma personalidade marcante. Personalidade o Kaido tem, mas não tem uma personalidade marcante. Eu acredito que quando vemos o flashback dele, já vimos o passado do Kaido ali tangendo, mais que tangendo, né? O flashback de Oden. Mas quando a gente focar no flashback do Kaido, tal qual vimos o flashback da Big Man lá em Holy Cake, aí sim, explicando todo o contexto dele, a história no bando dos Rocks, mostrando o Big Man novinha também, de repente mais da origem de Yamato, e também as origens dessas tentativas de suicídio, e desse lado alcoólatra emotivo dele, aí sim, eu acredito que Kaido vai ganhar muita personalidade dentro de um One Piece. Ainda acho que nossa teoria da última live, de que Kaido ama Oden vai se concretizar e revelar o Yonkou como um Okama enrustido, que sofre por não ter a ousadia do seu filho, que nasceu mulher, mas se assumiu como homem, aceita que dói menos? E esse desenho aí é de Josie Fonseca, da Vertente Geek, que sempre assiste em nossas lives. Obrigadão, Josie! Mas, voltando, Massa vê Kinemon defendendo Rufy, dizendo que Rufy não é como Kaido, que um dia o Mugiwara estará no topo dos mares e definitivamente trará o amanhecer para o ano. Galera, desde que rolou a morte de Pedro, no caso, um pouquinho antes da morte de Pedro, quando ele fala que Rufy será a pessoa que trará o amanhecer para o mundo, aqui o Kinemon fala no Rufy trazer o amanhecer para o ano, é um amanhecer simbólico, a esperança, o que é que vem antes do amanhecer? A escuridão, é isso que está acontecendo com o ano há 20 anos, há mais de 20 anos, e o Rufy vai finalmente fazer o amanhecer chegar. O Pedro acreditava muito nisso, e foi a partir dali, dessas palavras do Pedro, o amanhecer, que a gente logo pensa na tradução para o inglês, Don, que começa com D, e talvez seja isso o significado dos D. Eu tenho uma teoria, que eu mandei aqui uma vez dentro do All Blue, que por que o Barba Negra é um D, mas está indo por um caminho tão torpe, tão diferente do caminho de Rufy? Será porque o D do Barba Negra significa Dusk, a escuridão? Talvez não, pessoal. Talvez o D do Barba Negra, de personagens Vs de One Piece, que carregam a letra, o D, também signifique John, mas são tipos de amanhecer diferentes. Tipo, o amanhecer vai chegar, com certeza, a escuridão vai passar, o amanhecer vai chegar, mas que tipo de amanhecer? Por exemplo, vocês vislumbram o amanhecer melhor, sendo trazido pelo Rufy, ou pelo Barba Negra? E é por isso que, ao final da obra, teremos também, uma batalha de ideais, entre Rufy e Barba Negra. Aí, de volta ao Terry, o Big Man pergunta, o que Rufy foi fazer em um ano? Se Rufy foi lá para derrotar Kaido, e ele diz que não. Oxem, vovô, eu quase infarta, mas calma, deixa o Rufy acabar de falar, Rufy não foi derrotar Kaido, somente. Rufy foi para o ano, para acabar com Kaido, Big Man, Orochi, todo mundo, é guerra total. Esse mangá, é o pipoco do trovão, meu irmão. Aí, Big Man fala, que Rufy está se achando, sendo que ele só tem, umas centenas de homens, mas os minhios de Queen, confirmam que existem, milhares de soldados rebeldes, na mansão, para o desespero, da calamidade. O quê? Agora, na moral galera, como é que o Oda desenvolve, uma noção de velocidade, um on-piece, tipo, hack da observação, visão, do futuro, personagens rápidos, aí tá lá, Jack, Queen e King, na sacada. Tô te esperando na janela, galera, não sei se vou me segurar. Nesse caos todo, Kid continua ao lado de Killer, recebendo o apoio de Cho, uma dos Yakuza. Zoro também recebe backup de Samurais, LOL tá indo pra cima, também apoiado por Espadachim, e esse cabeludo do lado dele, poderia ser Hawkins? Acho que não, hein? Hawkins terá uma entrada de destaque, acho. E nisso, Marco e Péros Péros chegam juntos. Véio, o que é que foi que rolou entre esses dois aí, pra eles se apoiarem? Vamos lá, galera, vamos tentar imaginar o que aconteceu. Marco foi verificar, uma sombra no mar, que, beleza, revelou o seu Péros Péros. E aí é aquela, né? Por mais que o Marco tenha chutado o Kuimama Shanté, o navio principal dos piratas Big Man, com os filhos tudo da véia doida dentro, dessa vez ele foi perguntar, né? E aí, Péros Péros, tá vindo pra cá pra quê? Pra eu te jogar da cachoeira de novo? E aí o Péros Péro veio falar, não, quero impedir essa aliança de Big Man e Kaidoa e o Marco Oxen. Aquela história, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Se eu posso usar o Péros Péro, claro, né? Não é que o Marco astuto vai usar o Péros Péro. O Péros Péro é um cara muito sagaz, é o primogênito dos piratas Big Man, é da família Charlotte, por acaso. Vejam o vídeo dos 85 filhos da Big Man aqui no Oblo, que tá lindo. E aí, véi, é um interesse mútuo. A Big Man tá sozinha. Todos esses minions que vocês veem lá, do Kaidoa, os homies que ela criou agora, beleza, mas a Big Man e os homies. Então o Péros Péro com o Marco podem querer até, tipo, colocar juízo na véia doida e ir contra ela. Talvez o Péros Péro vai aproveitar a situação que sozinho, sem Smoothie, sem Daifuku, sem os outros filhos da Big Man que vieram até o ano estarem testemunhando, ele pode até derrotar a mãe pra acabar com aquele domínio de medo dela em Totland e ele querer comandar o bando. Vocês lembram que essas são as intenções dele? O Daifuku até diz que deveria ser o Katakuri. E Smoothie acredita na Big Man, não na aliança, mas, tipo, ela é a pirata, parem com essa história de novo líder. Mas o Péros Péro, velho, ali é uma cobra, velho. Eu acho que talvez ele queira ser o capitão dos piratas Big Man, e aí vai ter que mudar, né? Piratas Doce, Piratas... Péros Piratas. Enfim, e aí ele e Marco agora estão aliados, né? Ou seja, Péros Péro é um nojento, mas pode agir pro nosso lado, pro lado dos rebeldes e aliados. É aí que Queen diz que a festa acabou e é hora de pegar as armas e lutar, porque é guerra. Kaido entra no modo dragão, diz que escutou o Rufi, diz que tá esperando ele só pra mostrar a maior potência militar do mundo. Será que o Kaido já tem uma arma ancestral? E nisso, ele vai voando do porão pro salão principal. E do salão principal, quebra o teto rumo ao topo da caveira, sendo agarrado pelos bainhas vermelhas. No topo do crânio, Kaido diz estar sóbrio, sob a luz da lua, e talvez isso seja uma nerfada no Boro Breath, golpe dele que acredito ser mais potente quando tem álcool no sangue. Kaido diz que essa ocasião parece aquela de quando eles se enfrentaram em um ano, mas agora o Dens tá morto, né? Como a Mushi diz que realmente é uma ocasião diferente, e que existe um outro detalhe diferente daquele dia. Todos os guerreiros minks de Zou estão ali presentes. Mosquiteiros de Inuarashi e guardiões de Nekomamushi. E todos podem ver muito bem a lua cheia. Isto é um mangá! A noite vai ter lua cheia! Tudo pode acontecer! Galera, se prepara, que a gente vai testemunhar as formas sulonghi de Nekomamushi, Inuarashi, Shishirian, e todos os minks que estão ali presentes. Mas bom lembrar, galera, que a aptidão pra forma sulonghi deve ser bem maior na galera que comandava Zou à noite, ou seja, por parte do Nekomamushi e os guardiões. Claro que o Inuarashi, do nível de poder que ele tem, e os Mosquiteiros, que são a elite militar do dia de Zou, conseguirão aí, né, mandar a forma sulonghi, ter um controle, mas eu acho que o Inuarashi, o Inuarashi talvez seja um caso à parte, eu acho que ele tem um domínio pleno, mas os Mosquiteiros devem ser nível Carrot, de repente, se bem que a Carrot era uma guardiã também de Nekomamushi, era da noite, e ela conseguia controlar, mas ela ficou só por um curto período de tempo. Ainda assim, véi, só o Inuarashi e o Nekomamushi na forma sulonghi, salse fofo pro Kaido. Enfim, é um monte de besta-fera indo pra cima do Yonkou, e é a segunda etapa do enfraquecimento do grande inimigo dessa saga, Kaido. Ele já foi perfurado ali na sacada, no palco, caiu até o porão, foi até o topo do crânio, agora vai guerrear contra os bainhas vermelhas e os mints na forma sulonghi, e é essa escalada intensa que eu falei, rumo ao capítulo 1000, e também rumo à chegada de Rufi pra enfrentar o Yonkou. Eu penso que Rufi vai precisar estar lutando em conjunto pra poder derrotar o Kaido, com os bainhas vermelhos que ainda estiverem de pé, com Kid, LoL, Zoro, outros Mugiwaras, etc, enfim. Mas talvez, se rolar mais etapas, tipo uma terceira, quarta, quinta, sexta, sétima etapa, de pessoas enfrentando o Kaido enfraquecendo ele, aí sim eu acho que ele vai estar com o handicap necessário pra ter um Rufi versus Kaido, véi. Aí vai ser um pipoco. Confere o Apoia-se Dual Blue aí na descrição e também as recompensas. Considera me ajudar pra que o Dual Blue possa continuar sempre firme e forte. Eu conto contigo, hein? Agora é hora de você comentar primeiramente o que você achou de eu fazer análise de óculos. Eu prefiro, galera, mas fica estourado aí o ring light, né? Aí se eu mudo de posição parece aquele sino de terror. Uma luz de baixo pra cima. Não, vem, ó. Deixa eu tirar aí pra vocês verem, ó. Ó. E hoje, no capítulo de One Piece, eu boto do lado e faço uma sombra na lateral. Fica ruim o negócio. Boto de cima, de cima parece que eu tô sendo iluminado. Mas não é isso não que eu tô pedindo pra tu comentar só não, meu irmão. Comenta sobre o capítulo aí. Sobre toda essa narrativa de One Piece. O que é que vocês acham que vai acontecer no próximo? O posto de previsões já tá no ar e vão além das formas long, hein? Vão além. E até mais.